Fala, cambada! E aí? Tá de boa, velho? Olha aí a danada aí, ó Tá com o capamento original Como você pode ver aí, ó Só que eu falei que ia comprar um presentinho pra ela, né? E chegou o presentinho dela, velho É o seguinte, ó Ela tá original aqui, escuta aí o som dela Só que aí agora a gente pode fazer isso aqui, ó Dessa forma aí, ó Só o boró Fechando e abrindo Tá aí, fica no original ainda, bichinho, ó Vum 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 E aí